Quando eu enlouquecia Meu louco me dizia Coisas que eu não sabia E o doido me dava grande agonia A face era vazia A pele lisa e fria E se eu adormecia Ele me acordava com os risos da fantasia Deus era tão pouco espaço Entre a loucura e o cansaço E ele fingia que era eu E quando eu resistia Ele chegava e insistia Que eu já era Seu Fala meu louco malvado Deixa meu corpo de lado Eu vou ser feliz Adeus Fala meu louco malvado Deixa meu corpo de lado Eu vou ser feliz Adeus Quando eu enlouquecia Meu louco me dizia Coisas que eu não sabia E o doido me dava grande agonia A face era vazia A pele lisa e fria E se eu adormecia Ele me acordava com os guisos da fantasia Deus era Deus era tão pouco espaço Entre a loucura e o cansaço E ele fingia que era eu E quando eu resistia Ele chegava e insistia Que eu já era Seu Fala meu louco malvado Deixa meu corpo de lado Eu vou ser feliz Adeus Fala meu louco malvado Deixa meu corpo de lado Meu honros Eu vou ser feliz Adeus Cından Cidadão Cidadão Legenda Adriana Zanotto